Oi gente, decidi começar um vlog aqui hoje do nada, terça-feira, 10h38 da manhã, tô aqui no quartinho do Bialzinho, a gente tava aqui brincando e eu tentando organizar os brinquedos dele, porque tá uma bagunça, muita coisa, coisa que ele nem brinca mais e eu queria dar uma organizada, sabe? E decidi começar um vlog, compartilhar com vocês um pouco aí do nosso dia, hoje eu também pretendo organizar a dispensa, ontem eu organizei um monte de coisa aqui em casa também e é aquilo, né? Dizem que a mulher na reta final da gravidez, quando tá prestes a ganhar neném, ela fica querendo organizar a casa, né? Tipo, arrumar o ninho e eu tô desse jeito mesmo, tá? Inclusive... É, a Chiquita, a cachorra da sua bisa. O cachorrinho da bisa chama Chiquita e ele fica Chiquita. Chiquita, você tá lembrando dela? Cadê o cachorro? Olhem só, Toninho segue aqui no forninho. Nesse exato momento eu estou de 38 semanas e 2 dias, 3 dias, o completo de semana no sábado, enfim. Estou aqui, ó, bem barriguado. E vamos ver que dia que ele vem, achando que ele tá querendo ficar um pouco mais aqui. Mas com essas arrumações na casa, acaba que ele vai dando uma movimentada aqui, talvez ele se aline a lixo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cadê? 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 Achou! O que é isso? Aqui? Miau? Um gatinho. Tá tipo assim, eu arrumo, alguém vem, bagunça um pouquinho, né? Mas caiu. Caiu aqui, ó. Guarda. Aos poucos a gente vai conseguir, né? Caiu. Caiu? Guarda. Su. Que cor é essa? Azul. Cadê? Cadê o animal? Dá um beijinho nele. Ó, ele mexeu aqui. Vem, irmão. Vem, irmão. É, vem pra gente brincar. Oi? Oi? Tô lindo. A mãe tá no banco do seu papai. Tá no banco do seu papai. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu falei Preciso organizar esses brinquedos Enfim, né? Isso daí já é um assunto Que poderia render um vídeo Se a gente fosse entrar No tema aí desse livro Que é realmente muito bom Pras mães, recomendo muito Essa leitura Educar na curiosidade Vou deixar o link aqui Inclusive, eu vou deixar também O link de alguns Desses brinquedos Que eu mostrei ali E que eu gosto, assim Que eu acho que Ajudam na coordenação motora Brinquedinhos legais De encaixar e tal Vou deixar o link De alguns Pra vocês aqui Na descrição também E aí depois A gente foi almoçar Eu não sei se eu já cheguei A comentar com vocês Em algum vlog, né? Sobre algumas mudanças Que eu fiz na minha rotina Porque, sério Com essa coisa De ter adiantado muitos vídeos Pra minha licença maternidade Enfim Eu não lembro direito Quais foram os últimos vlogs O que que eu gravei, sabe? Eu tô meio perdida Mas, enfim Eu fiz algumas mudanças Aqui na nossa rotina Então, na parte da manhã Eu fico ali o tempo todo Com o Biel, né? Na verdade Porque tinha um período da manhã Que a nossa funcionária Ficava com ele Mas agora Não tem isso mais, né? Eu fico O dia inteiro com ele mesmo, né? Na parte da soneca Eu aproveito pra adiantar As coisas que eu preciso adiantar E eu tiro um dia na semana Pra focar em questões de trabalho Pra fazer maratona de gravação Então, geralmente Nesse um dia A minha mãe me ajuda, né? Então ela fica com ele É tipo o dia da vovó E do vovô também Se meu pai tiver de folga Se tiver em casa, né? Só que aí ele volta aqui pra casa Pra fazer a soneca E se precisar Ele volta pra lá de novo Pra eu conseguir terminar as gravações Mas, enfim Por que que eu tô comentando isso com vocês, né? Porque antes Eu fazia diferente Antes eu tinha um período da manhã Em que a nossa funcionária Ficava com um bielzinho E eu gravava Ou fazia reunião Fazia coisa de trabalho Que eu não consigo fazer Só na parte da soneca Ou que eu não consigo fazer Quando ele tá acordado e tal Mas agora não tem mais isso, né? Agora eu fico realmente O tempo todo com ele Então a gente foi fazendo Algumas mudanças aqui na rotina E por que que eu estou comentando isso? Porque a gente fez Uma pequena mudança Em relação à alimentação E que fez muita diferença Que é preparar as comidas Pra semana Então, ao invés de todo dia Eu ter que ficar ali Fazendo almoço Igual tava sendo antes Porque eu aproveitava também Esse tempo que a nossa funcionária Ficava com ele Pra fazer o almoço Já que ela não faz, né? A comida A comida continua comida Aí eu fazia o almoço Todos os dias eu ia lá E cozinhava, né? Fazia o almoço A comida ali do dia E aí a gente começou A testar algo diferente Que é cozinhar uma vez por semana Então ontem à noite A gente preparou, né? Várias comidinhas Durante o dia Eu também fui adiantando Algumas coisas já E aí já tá tudo pronto Pra semana E a nossa funcionária Vai esquentando Então ela Ali em 10 minutinhos Ela esquenta o almoço, né? Deixa tudo preparadinho Tudo aquilo que eu já tinha preparado, né? E aí a gente almoça E tem sido maravilhoso Gente, sério Depois eu posso até mostrar pra vocês A geladeira, né? Dar algumas ideias De porções que eu faço Pra que talvez vocês Possam se inspirar também Eu não tenho congelado Porque não tem necessidade Como é pra consumir ali Durante a semana Pra poucos dias, né? Não tem a necessidade de congelar A comida ela se mantém Até a sexta-feira, né? Ali na geladeira, tranquilo Mas se você quiser fazer Pra mais dias Daí tem que congelar Enfim Tô comentando isso aqui pra vocês Porque realmente Foi uma mudança que a gente fez Na nossa rotina E que tem feito muito sentido Tem nos ajudado A comer mais saudável Porque eu tenho pensado melhor No cardápio Nas comidinhas, né? No preparo de cada coisa Tem me feito Ter mais tempo com bielzinho E eu não preciso ficar Preocupando, né? E ficar cozinhando todo dia Enfim Claro que daqui uns dias, né? Daqui umas semanas Ainda não sei Antônio vai chegar E muita coisa Na nossa rotina vai mudar Então eu vou compartilhando Com vocês nos próximos vlogs Mais pra frente O que que eu vou ter que mudar O que que eu vou ter que adaptar Como que vai ser A nossa nova rotina Com a chegada De um novo filho, né? O puerpério Enfim Então é como tá sendo Aqui agora, né? Mas pode ser que daqui Alguns dias Algumas semanas Tudo mude completamente Mas pra gente Tem funcionado muito assim Enfim Aí nós almoçamos Depois do almoço É o meu momento de leitura, né? É um pouco todo dia Como eu sempre falo com vocês Aí nessa hora O Gabriel ficou com bielzinho Eu fui lá Peguei um cafezinho É o meu momento assim De relaxar Dez minutinhos E eu já fico assim Ai, é Revigorado Porque eu amo um cafezinho Depois do almoço E ter esse momento de leitura Também é muito bom Aí Às vezes eu fico um pouco mais, né? Hoje eu fiquei uns 20 minutinhos Aproveitei Pra fazer uma outra leitura Meditação Enfim Mas como são importantes Esses momentos de pausa Né? Na rotina E é bom que enquanto isso O bielzinho já vai fazendo Um quilinho, né? Vai fazendo a digestão Ali do almoço E depois eu coloquei ele Pra dormir Pra fazer a soneca E geralmente Quando ele vai dormir Eu aproveito Pra adiantar coisas de trabalho Pra fazer alguma coisa da casa Pra, enfim Fazer coisas que Eu acho mais fácil fazer Quando ele tá dormindo Hoje Eu não tenho nada específico De trabalho Porque como vocês sabem Eu estou no meu momento Em licença maternidade Eu já adiantei tudo Que eu precisava adiantar Eu trabalhei muito Uns meses e semanas atrás Pra agora eu conseguir Tá mais tranquila Nessa reta final Só que assim A gente gosta tanto, né? Do trabalho Que a gente inventa De gravar vlog Então eu tô aqui Assim, trabalhando também, né? Gravando vlog Mas, enfim O vlog acaba que é algo Mais leve Mais tranquilo Assim de fazer Nem sempre, né? Porque tem uns vlogs Que às vezes dá muito trabalho Mas, enfim Hoje eu tava afim De gravar, né? Tava com vontade Falei, vou gravar Porque essa também Era a ideia De ter essa licença maternidade Era adiantar Vários conteúdos, né? Deixar todas as coisas De trabalho Vários conteúdos Vídeos prontos E aí O que eu fizesse depois, né? O que eu tivesse afim De fazer depois Nessa reta final Entrava como lucro, né? Então agora O que eu tô fazendo aqui É Tô aqui, ó Na cama Como vocês podem ver Coloquei o computador E eu acho que eu vou aproveitar Pra assistir algumas coisas Assistir alguns conteúdos Enquanto eu descanso aqui As pernas E assim Eu até tava pensando De tirar uma soneca agora, né? Eu tava ali Aquela hora que eu tava Colocando o bielzinho pra dormir Aquele clima lá do quarto, né? Aquela luz baixinha Eu fui ficando com sono Quase que eu dormi primeiro que ele Só que aí Depois eu despertei também Perdi o sono Mas é porque nessa reta final Da gravidez Tem hora que Assim, depois do almoço Bate uma moleza Uma vontade de dormir E aí Mesmo não gostando De dormir à tarde Tem um dia ou outro Que eu tô tirando sonequinhas, viu? Mas é isso Aí agora eu vou Ficar aqui de boa um pouco Descansando as pernas E vou ver Se mais tarde Eu organizo a dispensa Chegaram, inclusive Algumas coisinhas aqui Algumas compras de casa Algumas coisas que eu comprei E eu quero mostrar pra vocês Também nesse vlog Esse vai ser um vlogão, né? Tá ficando um vlogão grande Mas é isso Logo mais eu volto Pra gente organizar a dispensa E ver aí Essas comprinhas pra casa Acho que Bielzinho acabou de acordar Ouvi ele conversando Mas vou esperar um pouco Pra ver se acordou mesmo Oi, amor Porra, tá aqui Cadê meu menino? Tá aqui Esse cabelinho bagunçado Tá precisando Tá precisando cortar o cabelo Cortar o cabelo, né? O que é isso que você tá comendo? De bocaxinha, né? O que é que você tá comendo? Só filmar não quer falar, né? Tá bravo O que é isso que você tá comendo? Tá quente Tá quente não Tá gelado Esse é gelado Tá frio Banana Banana Biel, como que o passarinho faz? Então você sabe imitar o passarinho cantando certinho? A vovó veio trazer um pão de queijo Agora, cinco horas, geralmente é o horário Ou que eu vou pra academia ou pro pilates E hoje eu iria pra academia Só que não vai ter Não vai ter treino hoje O meu personal não vai A esposa dele ganhou neném também Também, né? Eu ainda não ganhei Mas enfim No momento que eles estão gravando esse vlog Ainda não Vai que quando ele for ao ar Já vou ter ganhado Ou não Também Queremos E aí que, né? Aí hoje ele não vai E eu falei Vou fazer exercícios mesmo assim Então Geralmente quando eu vou fazer Quando eu vou pro pilates Ou pra academia Já é por volta de cinco horas Aí o Gabriel fica com o bielzinho Agora ele tá ali com ele Vou fazer exercícios aqui No closet Aproveitar o O tapete aqui do closet Pegar a minha bola de pilates E vou fazer uns exercícios Nem que seja aqui Só uns agachamentos Alguns alongamentos mesmo Pra não ficar parada, né? Eu até tinha pensado De fazer uma caminhada Ao ar livre Só que está chovendo Então É o que temos aqui pra hoje O que tá ótimo, né? Nossa Um tapete E uma bola de pilates Pra uma grávida de 38 semanas É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Biosim tá ali jantando Deixa eu mostrar pra vocês Que eu tinha comentado que ia mostrar um pouco das porções que eu fiz, né Minha geladeira nunca fica bonitinha, sabe Eu não sei organizar direito Mas só pra dar algumas ideias pra vocês, ó Eu fiz frango assim, ó Bem comparadinho, com bastante cebola, alho, safrão, cheiro verde Fiz carne cozida na panela de pressão com cenoura Fica uma delícia Eu gosto de fazer pelotinha na airfryer Aqui a gente fala pelotinha, né Em alguns lugares é almônda, é bolinha de carne E aí depois que ela sai da airfryer Eu jogo ela na panela com molho de tomate E bastante cebola também, bastante tempero Fica delicioso De carnes que eu fiz dessa vez foi isso A carne cozida, eu faço paleta Eu pego paleta bovina Peço já no açougue pra picar em cubos E tirar um pouco da gordura, né E as pelotinhas Ah, uma coisa que eu sempre gosto de fazer Curei de batata Aí temos aqui Cúcula já lavadinha Sequinha Tem um pouco de feijão aqui Mas o restante tá congelado Aí se precisar a gente Se a gente for comer durante a semana eu tiro Ah, uma coisa que a gente tava comendo no lanche Eu e o Bielzinho É o patê de frango Gente, isso aqui ficou muito, muito bom Eu cozinhei o frango Até ele ficar bem molinho, né Aí depois eu usei o processador Pra ele ficar bem trituradinho Coloquei só um pouco de sal Um pouco de sal Creme de ricota Cenoura Cenoura raladinha bem fininha E só Bastante creme de ricota Pra ele ficar bem cremoso Aí temos aqui, né Arroz Tem... Ah, tem abobrinha que o Gabriel fez Com a delícia E aí eu sempre gosto de fazer cenoura Né? Né, Bielzinho? Brócolis Bastante brócolis Que o Bielzinho ama E uma coisa que eu gosto de fazer É bolo de banana Esse bolo de banana Ele é fit Ele é saudável Só que tem que ser com a banana bem madurinha E aí eu fiz com banana nanica Bem madura E já tem aqui no canal a receita dele Vou deixar pra vocês aí linkado Porque realmente vale muito a pena É um lanche saudável Ótimo pras crianças Bielzinho ama Então é isso Só pra dar algumas ideias aí pra vocês De coisas que eu gosto de cozinhar pra semana Vamos rezar o terço? Terço Terço Com a mãezinha do? Do céu Amém 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 Amém. 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 Olá, vlog. Voltei. Como vocês viram, tava ali lanchando um iogurte natural com geleia de frutos vermelhos, aí tava meio azedo. Aí eu coloquei um pouco de whey de baunilha, ficou muito, muito bom, inclusive. Bom demais. Ah, tinha granola também no meio. Enfim, ficou um lanchinho gostoso. Ficou parecendo um iogurte grego, só que saudável, né? Enfim, eu ia compartilhar com vocês a organização da dispensa no dia que eu comecei o vlog, que foi na terça. Só que aí eu não consegui fazer naquele dia, acabei ficando muito cansada e deixei pro outro dia, que foi ontem, quarta. Mas aí ontem eu não consegui também. Aí hoje estou eu aqui, né? Quinta-feira, 3h50 da tarde, decidi dar um oi e seguir o vlog. E antes de mostrar a organização da dispensa, eu queria mostrar pra vocês as comprinhas. Vou mostrar o que eu comprei, porque eu fiquei muito satisfeita. E aí depois eu já vou pra hora da prática, né? Comprei esses potes herméticos da Electrolux. Eu já tenho dois jogos deles aqui, pra vocês terem noção. Eu gosto muito desses potes. Mas aí sempre tem coisa pra colocar em pote, né? Sempre tem mais uma granola, mais uma semente de linhaça, um arroz, um macarrão. E o Zinho acordou. Aí, vou terminar aqui rapidinho. Então acabei comprando mais. Eu acho o preço deles, o custo-benefício deles, muito, muito bom. Então vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Comprei também esse jogo de cestas organizadoras. Eu ia usar na dispensa, mas eu não sei se vai rolar. Porque eu comprei algumas coisas no mercado também. Alguns outros itens pra organização da dispensa. Mas vieram essas três cestas. Comprei esses dois jogos de faqueiros. Por quê, gente? Porque a pessoa que tem dois anos de casada e o jogo de faqueiro já tá um caos. Um que eu tinha já tá todo estragado. O outro eu já perdi umas facas, perdi uns negócios. Aí comprei. Ó, esses aqui eu achei o custo-benefício bom. E eu comprei dois porque é pra seis pessoas só. E enfim, às vezes a gente recebe mais do que seis pessoas. Então eu quis comprar dois que já fica pronto. Ah, esses itens até então foi tudo na Amazon. Esse aqui também foi na Amazon. Esse porta papel toalha de bambu achei muito bonito. Eu compro tudo na Amazon. Tipo, tudo que tá precisando eu vou, lembro, compro lá. Porque o frete é grátis, né? Aquele Amazon Prime e tal. Ó, comprei esse daqui. Marca sexto que eu tava precisando. Aleatoriedade. E esses próximos itens são da Shein. Olhem só isso daqui, gente. Minha irmã ficou no meu pé pra eu comprar. Que é pra fazer um kit pia. Pra mim a pia fica mais bonita. Eu vou esconder aquele paninho, vou esconder a bucha. A gente prega lá na pia. Enfim, eu vou mostrar pra vocês depois como é que fica. Aí comprei isso. Comprei isso daqui que tava muito barato. Curiosa. Porque eu falei, será que vai prestar? Vamos ver. É tipo um caminho de mesa. Deixa eu abrir aqui. Ah, olha só. Ah, é bem pequenininho. Mas pra colocar naquela mesa ali de dentro. Daqui de dentro, né? Aquela mesa de madeira. Vai ficar legal. Bonito mesmo. Eu vi porque, sei lá, foi tipo 12 reais. Enfim, foi muito barato. E aí eu vi as pessoas lá nos comentários falando que tinham gostado bastante. Que eu sempre olho os comentários. Isso aqui eu também comprei na Shein. Ah, pra minha cozinha ficar bonitinha, gente. Eu vou pendurar isso aqui lá, sabe? Eu acho que eu tenho visto muitos vídeos de vlogs, né? Aqueles vídeos bonitinhos. Porque eu cismei que eu quero uma cozinha bonita. Não só por causa dos vlogs, né? Mas por quê? Porque a beleza faz bem, né? Faz bem pra gente. É um cuidado que... Essa decoração da casa, esse cuidado com a casa. Uma forma de mostrar pra minha família o quanto eu usamos também, sabe? De deixar os ambientes aconchegantes. Aí eu comprei... Isso aqui também foi ideia da minha irmã, que ela tá me ajudando com essa questão de decoração da casa. Comprei essas tulipas artificiais, mas que parecem muito de verdade, ó. Aí eu comprei quatro pacotinhos. Vou colocar elas na cozinha. Gente! Oi, amor! Vai ficar cuidando! Olha a flor! É a flor! Fala, flor. Fala, flor. Flor. É? O papai pegou você lá? Saiu com a flor assim. Gente, eu gostei das flores, viu? A qualidade delas é bem legal. Oi, amor! Oi, amor! Oi! É você, é lindo! Aí eu comprei esses ganchinhos aqui também, ó. Que eu acho que eu vou usar lá na cozinha pra pendurar pano de prato e outras coisas também. Eu acho que esse eu comprei pensando pra pendurar papel toalha. Preciso lembrar, ver as fotos das coisas, quais foram as ideias. Esse é pra pendurar pano de prato. Depois eu vou, se der certo, lá na cozinha eu vou mostrando pra vocês. E esse, olha! Na pia é pra colocar o detergente na pia, pra não ficar aquela embalagem de detergente lá. Pia! Na pia! É pra colocar na pia esse. Pia! Ah, você quer subir aqui na bola com a mãe? E falta só mais uma coisa pra gente mostrar. Que é isso aqui, ó. Que é isso? Não sei, mamãe. Não faço ideia. O que que é isso? Isso aqui, gente, eu vi lá aleatoriedades, né? Eu vi, é tipo pra guardar acessórios. Pra quando você vai viajar ou vai pra algum lugar. Você deixar tudo separadinho pra não embolar. É! Achei muito legal. Não parece que eu vou usar, né? Mas, enfim. Quantos que tem aqui, ó? Quantos? Dois. Dois? Aprendeu a falar dois, gente. Antes de eu perguntar, ele olhou. Falou, dois. Alô. Alô. Bola? Alô. Você vai me ajudar a organizar a cozinha? Primeiro passo já foi dado. Coloquei o detergente no vidro bonito. Gente, eu não sei muito bem como é que é. Vou colocar aqui, mas eu não... Ah, aqui tá bom. Vou colocar aqui. É de cá, ninguém tá vendo. É um olho aqui e outro olho no bielzinho. Pronto. A questão é, isso aqui vai durar, gente? Não, viu? Porque vai ficar molhando aqui. Vamos ver. Isso aí no lixo. Aê, obrigada. Agora vem aqui lavar a mãozinha e lanchar. Tá muito bonito. Tá caralho dele. Nossa, ficou muito barrasada. Nossa, mas ficou muito bonitinho. Nossa, mas ficou muito barrasada. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí